Boa noite, baianas e baianos. Agora 7h31, o aumento de 30 centavos no valor da tarifa de ônibus em Salvador provocou protestos no primeiro dia de vigência. Os soteropolitanos agora pagam R$ 5,20 a cada viagem. Com o reajuste, a capital baiana tem a passagem mais cara das capitais do Nordeste. Dona Josenildes pega ônibus todos os dias para ir ao trabalho. A viagem de 7 de abril para a Barra dura em média uma hora e meia. A gente ainda tem essa questão de ver se demora, péssimo ônibus e tudo. E aí fica difícil para quem ganha salário mínimo. A tarifa de ônibus e do BRT da capital baiana aumentou R$ 0,50. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a prefeitura vai pagar uma parte desse valor. O reajuste é válido até 2024. O custo do sistema é R$ 5,50. A prefeitura está absorvendo R$ 0,30, vai custear R$ 0,30, justamente para que o usuário não precise pagar todo o aumento. Então, será repassado R$ 5,30, R$ 5,20 para a população e a prefeitura assume os R$ 0,30 excedentes. Mais de 14 milhões de passageiros utilizam o transporte público em Salvador. No entanto, para esses usuários, as condições dos ônibus têm deixado a desejar. Quando vem, vem lotado. Não tem mais lugar para sentar uma pessoa que usa bengala. E quem é autônomo? Quem é vendedor de balas? Como é que tem condição de estar pagando transporte nesse valor? E a qualidade do transporte? Cheio de barato os ônibus. Entre as capitais nordestinas, Salvador é a cidade com a tarifa de ônibus mais cara. A passagem aumentou de R$ 4,90 para R$ 5,20, o que causou revolta nos usuários do transporte público. Eu não concordo, mas a gente vai poder fazer o quê? Pagar. Às vezes a gente fica ali no ponto, ali mofando, e ele às vezes passa direto. Tem lugar reservado para deficiente, tem alguém sentado, não se dá o direito de levantar esse lugar reservado. Ainda de acordo com a prefeitura, 50% da frota de ônibus deve ser renovada até o final do ano que vem. Com essa chegada dos 188 novos ônibus no ano que vem, nós vamos passar de 700 ônibus com ar-condicionado, chegando aí a quase 42% de toda a frota. O objetivo da prefeitura é chegar ao final do ano que vem com 50% da frota com ar-condicionado e nos próximos quatro anos, finalmente, 100% da frota renovada e com ar-condicionado.